O novo relatório da ONU mostrou que os gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global atingiram níveis recordes mais uma vez. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, as concentrações médias de dióxido de carbono ultrapassaram em mais de 115% os níveis da era pré-industrial. Já o gás metano registrou um aumento de 265%. De acordo com a Organização, o aumento do CO2 nos últimos anos está ligado à queima de combustíveis fósseis, com variações anuais influenciadas pelo fenômeno El Ninho. Além disso, as emissões de carbono provenientes de incêndios florestais foram 16% acima da média no ano passado. Já a emissão de metano provém tanto de fontes naturais quanto de atividades humanas, como a agricultura e exploração de combustíveis fósseis. Para a agência, estes números mostram que o planeta está claramente fora do caminho para cumprir o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a um grau e meio acima dos níveis pré-industriais.